Oi, oi, seguimores! Tudo bem por aí? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus! E, gente, iniciando mais um vlog de produção desse trilho de mesa folha e, dessa vez, em combinações natalinas, né, gente? Gente, vermelho tá incrível pro Natal, gente! Antes de eu abrir essa peça com vocês e pesar ela, eu já queria pedir pra que, se você é novo aqui no canal, se inscreve aí e ativa a notificação em todas pra que você não perca nenhum dos vídeos que saem aqui no meu canal. Tem vários vídeos com dica e eu dizendo onde eu compro o material, dizendo qual o material que eu utilizo, tá bom? Então, não perca, tá? Qual o valor que eu vendo, o peso que fica, tudinho certinho pra vocês, a medida, tá bom? Então, já vou pedir também pra que você já deixe o like no início do vídeo e vamos lá pesar essa peça. Ó, vou ligar minha balança aqui, ajeitar, 351 gramas, gente. Eu não vou ajeitar os picôzinhos, gente, que eu tô correndo. Tô gravando esse vídeo no mesmo dia que eu gravei o rosa, então, vocês sabem que a minha garganta não tá legal e eu ainda tô fazendo aquela produção ali. Gente, olha que lindeza, que espetáculo que tá isso aqui. Tá muito lindo. Vocês me perdoem por tá aí pigarreando toda hora no ouvido de vocês, tá? Mas, minha garganta não tá muito legal. Gente, olha como que ficou incrível esse trilho de mesa folha. Tá perfeito pra tá utilizando agora no Natal. Você pode tá utilizando ele na sua mesa, no seu balcão, na rec da sala, você pode tá utilizando ele até como tapete, gente. Eu tenho uma cliente que ela utilizou como tapete do lado do sofá e ficou maravilhoso. Então, tem várias utilidades, vários lugares que você pode tá colocando, até mesmo com passadeira aí no banheiro, porque a medida dele é de um metro por cinquenta centímetros, tá bom? E aqui, gente, eu utilizei a cor vermelho da barbante B&B. Passei o verde pistache da barbante B&B. Fiz cinco carreirinhas aí de cru da barbante Minas Sul. Passei uma carreirinha de vermelho da B&B. Uma carreirinha de nude da barbante Minas Sul. Voltei com uma de vermelho, duas de cru e o bico aí no vermelho, tá bom, gente? São todos barbantes de numeração seis. E essas marcas que eu falei pra vocês, B&B e barbante Minas Sul, vocês encontram pra vocês estarem comprando aí no link na descrição do vídeo. É o link da minha coleção da Shopee. E lá é onde eu compro todos esses materiais aqui do meu ateliê. Então, você pode estar comprando aí pro seu ateliê também, pra você estar utilizando aí no seu dia a dia também, tá bom? São materiais de qualidade e que chega dentro do prazo de sete dias, pelo menos aqui na minha região, com frete grátis, tá bom, gente? Então, vocês veem aí se compensa pra vocês também. Só lembrando que eu não tenho parceria com nenhuma daquelas lojas. Eu falo pra vocês comprarem. Então, se vocês puderem comprarem lá, fala que vocês vieram aqui do meu canal, né? Indica aí o meu canal, pra quem sabe a gente não conseguir uma parceria, tá bom, gente? Gente, o valor que eu vendo dessa peça no meu ateliê é 60 reais, tá bom? 60 reais é o valor que eu vendo. Tem preço de atacado? Com certeza. Tem preço de promoção pra Black Friday? Com certeza. Se você não tá vendo aí as promoções de Black Friday que tá acontecendo, vai lá no meu Instagram e fica por dentro de tudo, porque lá tá saindo bastante coisa. Tá rolando sorteio, ou então vai rolar, eu não sei quando que esse vídeo vai sair, mas acho que esse vídeo vai sair um dia antes de começar o sorteio, então corre lá, porque eu tô sorteando um jogo de passadeira, tá bom, gente? Não precisa comprar nada pra ganhar o jogo de passadeira, é só participar do sorteio. Então corre lá pra você ver, pra você se inscrever, me seguir no Instagram e não perder nada, tá bom, gente? Gente, aqui essa combinação de cores ficou maravilhosa pro Natal, né? Combinação de cores vermelho com nude super combina. Eu achava que não ia ficar legal, mas ficou muito incrível, tá bom? O trilho de mesa folha, a videoaula dele que eu peguei foi da Entre Linhas by Carmen, porém eu não fiz o mesmo bico que ela utilizou, eu utilizei o bico da Ivonette Soares, e eu também deixo o link tanto da Entre Linhas by Carmen com a videoaula do trilho de mesa folha dela, quanto da Ivonette Soares com a videoaula do trilho de mesa folha dela, que eu só peguei o bico de acabamento aí na descrição do vídeo, como o primeiro e segundo link que tem, tá bom, gente? Então é isso, gente. Se você gostou, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha esse vídeo com uma amiga que tá muito precisando fazer uma combinação de cores agora pro Natal, que chame a atenção e também que venda bastante, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui, um grande beijo aí pra vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!